Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje nós vamos ver sobre a história do currículo Lattes. Vamos observar pontos bastante interessantes. Inicialmente falando sobre o histórico do currículo Lattes. Como nós vimos no vídeo anterior, ele foi lançado e padronizado em agosto de 1999. E até os nossos dias vem tendo aperfeiçoamentos, aprimoramentos. Nos fins do ano de 2002, após ter sido desenvolvida a versão em espanhol do currículo Lattes, o CNPq licenciou de forma gratuita o software e forneceu uma consultoria técnica para a implantação do currículo Lattes em vários países da América Latina. E em julho de 2005, o CNPq cria a Comissão para Avaliação do Lattes, que é composta por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e sempre com esse objetivo de trazer aprimoramentos, aperfeiçoamentos contínuos à plataforma Lattes. É importante, queridos alunos, que nós saibamos diferenciar muito bem o que é o currículo Lattes e o que é o Curriculum Vitae. Às vezes, alguns acabam fazendo uma certa confusão. Bem, a diferença fundamental entre estes dois tipos de currículos está no objetivo principal de cada um deles. Então, o Curriculum Vitae é um currículo profissional, que normalmente ele está ali sendo solicitado no mercado de trabalho. Já o Curriculum Vitae, ele é mais específico, ele é mais direcionado a pesquisadores e profissionais da área acadêmica. Se nós observarmos, o termo Curriculum Vitae, ele é proveniente do latim, que significa trajetória de vida. Então, dessa forma, se tem um documento de estilo histórico, que vai ali, então, relatando o caminho educacional e as experiências profissionais da pessoa. Ele também é conhecido, de uma forma abreviada, por essas duas letras que vocês estão vendo aí, que é CV, ou simplesmente, alguns os chamam, nomeiam simplesmente de Curriculum. Então, esse documento, ele vai estar apresentando o perfil do candidato às empresas. Então, de uma forma geral, o Curriculum Vitae, ele vai ser uma síntese das qualificações, das aptidões, onde o profissional, ele descreve todas as suas vivências profissionais, a sua formação acadêmica, os seus dados pessoais e até mesmo as suas qualidades. Atualmente, é o tipo de currículo que é mais solicitado entre as empresas, né? E funciona como uma espécie de cartão de visita entre o empregado e o empregador. Já o Curriculum Lattes, queridos alunos, tem um condão aí relacionado a atividades acadêmicas. E também ele é extremamente necessário para que se possa conceder bolsas de pesquisa, participação em projetos acadêmicos, participação de eventos científicos. Então, ele se torna a porta, assim, para a avaliação, né? Que precede a concessão desses benefícios no meio acadêmico. Então, sem dúvida nenhuma, se você aí é calouro de direito ou já está na metade do curso, é muito importante que você tenha essa preocupação em se inteirar sobre o Curriculum Lattes, como fazê-lo, como prepará-lo, e sempre estar aí atualizando, que é um dos aspectos muito importantes também. Não adianta só fazer o Curriculum Lattes. Tem que ter uma manutenção dessa construção do seu Curriculum Lattes, tá certo? E como nós dissemos no vídeo anterior, a Plataforma Lattes é a referência em armazenamento de dados, cruzamento de informações e de cadastrados. E se tornou, então, assim, a parte cotidiana do trabalho de quem se envolve com as agências de fomento à pesquisa e daqueles que estão engajados em pesquisa e docência em instituições de ciência e tecnologia. Aí surge uma pergunta. Será que a palavra Lattes também vem do latim? O que vocês acham? Você já parou para pensar nisso? Então, é o que nós vamos observar no nosso próximo slide. Por que essa nomenclatura Lattes? Bem, o Curriculum Lattes foi, assim, então, nomeado como uma homenagem ao físico César Lattes. Então, nós vamos conhecer, a partir de agora, um pouquinho sobre este físico. Então, a biografia de César Lattes. César Lattes, ele nasce em 11 de julho de 1924, na cidade de Curitiba, no Paraná. Ele é filho de imigrantes italianos e o seu nome completo é César Imantsueto Giulio Lattes. E ficou, naturalmente, mais conhecido no Brasil, né? Como César Lattes. Ele se graduou em Física e Matemática pela Universidade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em 1943. O professor César Lattes, muito entusiasta, aos 23 anos, ele foi um dos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, também conhecido como CBPF, lá no Rio de Janeiro. Instituição da qual ele também foi diretor. realizou diversas pesquisas no Brasil, além de incentivar parcerias acadêmicas. A mais profícua delas foi com o Japão. Ele se tornou professor da USP e da Unicamp, onde se aposentou em 1986. Bem, então, assim, tornou-se reconhecido nacional e internacionalmente como físico brasileiro e também co-descobridor do Mesompi, que foi uma das suas principais pesquisas. Interessante, pessoal, que essa descoberta do Mesompi, que nós vamos até falar um pouquinho mais disso adiante, resultou na concessão do Prêmio Nobel de Física, de 1950. Mas esse prêmio foi concedido a Céssio Frank Power, que era o líder da pesquisa. Então, Lattes era membro de um grupo que pesquisou sobre esse assunto e Power é que recebeu o Prêmio Nobel. Agora, falando um pouquinho, além do ensino, que era algo muito evidente nas atividades do professor Lattes, ele se destacou notoriamente pela sua pesquisa. Então, o que nós estamos observando aí nesse slide é exatamente esses dois pilares da carreira de Céssar Lattes, o ensino e a pesquisa. As duas fotos que nós estamos observando do lado direito, então, elas justamente nos remetem a uma pesquisa que Céssar Lattes se empenhou em fazer, né? Apenas três anos depois dele se formar na USP, ele se direcionou, então, aos Ândios Bolivianos. Vocês podem observar aí bastante neve, né? Nas imagens. E ali ele instalou um laboratório a 5.600 metros de altitude, conhecido como o Laboratório de Chaclataya, que fica perto da capital, La Paz, né? E essa pesquisa ele desenvolveu em parceria com a Universidade de Bristol, tá? Grã-Bretanha. E, além dele, né? Ele tinha uns colegas que cooperaram também, que foram os outros pesquisadores, como os físicos Ocalini e o Frank Power, que nós já mencionamos, que era quem liderava ali. Então, a observação da ação de raios em chapas fotográficas com borax, que é um composto de um elemento químico boro. Bem, então, a experiência, né? Os estudos, as análises feitas ali dos Andes bolivianos, resultou, né? De verificar a existência dessa partícula chamada mesompi, que significa uma partícula efêmera, com a massa entre a do elétron e a do próton. Então, isso foi extremamente essencial para os estudos sobre radiação. E assim se deu início, oficialmente, a era da física de partículas elementares. Vejam só que interessante, né? Bem, após essas realizações de pesquisas e descobertas, então, César Lattes publica um artigo intitulado Process Envolved Changed Misms, que foi publicado na revista Natural de 1947. E aí, só três anos depois, em 1950, o Comitê do Nobel concede o Prêmio de Física a Céssio Frank Powell pelo desenvolvimento do método fotográfico para o uso de processos nucleares e por achados relacionados aos mesmos. Bem, então, o motivo de que o prêmio não foi concedido a César Lattes e não foi contemplado nessa premiação foi por uma questão da política interna do Nobel. Até 1960, a regra era premiar apenas o chefe da equipe, que era responsável pela descoberta. Imaginem só. Bem, por um outro lado, durante todo o transcorrer da carreira do professor Lattes, ele recebeu diversas homenagens, tanto nacionais como internacionais, em reconhecimento ao legado das suas contribuições e pesquisas, de modo que podemos concluir que a história do cientista César Lattes confunde-se com a história da ciência no Brasil e no mundo. Então, ele tem uma relevância muito significativa, Lamentavelmente, no dia 8 de março de 2005, em Campinas, São Paulo, aos 80 anos de idade, o professor Lattes veio a falecer após uma parada cardíaca, lá no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de São Paulo, Unicamp. Então, aqui conhecemos um pouco dessa trajetória desse cientista brasileiro e uma das suas frases muito marcantes durante a sua carreira profissional é justamente essa, que a ciência não pode prever o que vai acontecer, só pode prever a probabilidade de algo acontecer. então, espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouco mais sobre a história do Currículo Lattes, né, e essa homenagem que foi feita de uma maneira muito pertinente a esse grande pesquisador brasileiro. Tchau. 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 Tchau.